O super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil! E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar! Boa sorte a todos! Mas Marfão, nem vi! Tu chegou a pegar a Alpiazimov que nós ganhamos pra tu ontem? Pode! Cachorreira 13! GZ! Qual Engarra Gamel ficou beitado? Eu tenho um sonho, Saulo! Qual o seu sonho? Posso sonhar com uma Imperial Blade? Com Skip Red ou sem Skip Red? Eis a questão! Confesso! Sonho realizado, irmão! Sonho realizado, irmão! Está lá! Ah! A luvinha vai ficar aqui e depois você pega ela, fechou? Só esperar ela entrar pra você ter a opção de trocar os bagulhos. Tem como você trocar a luva por outra parada. Mas se é o seu sonho, você espera. Nossa! 9,98! E a gente gastou quantos tiros? E pelo que eu estou vendo aqui, você queria uma USP Print Screen também, né? Pelos seus últimos aprimoramentos. Vou pegar ela pra você também. Parabéns, meu querido! DSGol.net Coupon Calvo! No rápido mesmo, que aqui eu sei que paga. Pronto. É! Papapuntei, irmão! Papapuntei! DSGol.net Coupon Calvo! Vamos ver o que mais que ele estava tentando ganhar aqui de xereta? Aí agora, nós já ganhamos pra ele quanto? 300 dólares, né? Irmão, aqui é o seguinte. Só pra gente concluir esse profitado na sua conta. A gente vai abrir 10. Tá. Chegou a USP pisada. Veio com um adesivo aqui interessante. Revenda proibida! Essa daqui não pode vender não, hein? Ah, agora eu entendi por que você queria Imperial Blade, irmão. Toma! Você tem uma Bayonetta Ultraviolet. Nossa! Vai ficar perfeito! Saulo, agora abre a All in Alp. Foi na All in Alp que você ganhou a M9? Caralho, ele ganhou a M9 abrindo a All in Alp. Veio a Alp, ele trocou pela M9. E essa flip foi na Saulo Minim? Só falta você falar isso pra mim. Só falta você falar que a Flip e a Tiger Tooth foi na Saulo Minim. Aí, acabou. Vamos abrir a All in Alp, então. Ele já tá satisfeito com o Profit. Eu ia tentar ganhar mais coisa, mas ele tá satisfeito com o Profit. Se der bom, estourou no Norte. Se der ruim, tá feliz do mesmo jeito. É isso. Imagina se dá bom isso, velho. Se dá bom, é 560 dólares na conta do menino. Nossa senhora. 0,34% de chance. A chance tá... Tá difícil. Vai dar pra querer. Então tome, irmão! Alp Lightning Strike de 560 dólares na caixa de 3,50. 3,50 virou alguma skin de papo de 3 mil reais. A Alp não tá disponível, você pode escolher o que você quer, irmão. Isso é csgo.net. Isso é cupom calvo. Irmão, saímos pro inscrito. Nós depositamos 100 dólares. Saímos pro inscrito com mais de 900 dólares. Você não acha uma boa ideia a gente pegar essa luva ômega pra você e aqui... Porque... Tá, Saulo, mas a faca não vai combinar com a luva, mas a luva ômega é muito especial, irmão. Ela é muito fera. E tem a luva big game aqui, se você quiser, na troca da Imperial Blade. Ou então a ômega e a gente pega uma Flip Lory pra você, tá ligado? Na verdade, aqui dá pra pegar uma luva big game e aqui uma baioneta lory. Sei lá, dá pra gente literalmente fazer um kit novo pra tu. Ah, ele já tem a Flip Tiger Tooth, né? Puta, Flip Tiger Tooth que você já tem com a luva ômega. Esquece. Luva ômega. Aí o que dá pra gente fazer? Ou eu deixo essa Imperial Blade aqui pra tu pegar pra fazer um outro kit. Ou a gente troca essa luva por outra parada. E você que sabe. Dá pra deixar aqui e depois você pega. Essa Imperial Blade vai vir veterana de guerra. Mas que é linda também. Não sei, ele sumiu, velho. Ou ele tá comemorando, pulando pela casa. Procura-se o cachorreira. Aí ele já aceitou a luva ômega aqui já. Três mil reais a luva ômega. A Driver Gloves Imperial Blade que depois ele vai ficar solicitando pra vir. Que vai vir veterana. Mil e quinhentos reais. Já pegamos quatro mil setecentos e vinte e três reais pra ele. Com um depósito de cem dólares. Que dá quinhentos reais mais ou menos. Absurdo. Caixas gratuitas. Uma caixa brilhante. Que fé. Pegar esse M4 Neonor pra ele usar no kit roxo. E esse M4 Neonor de cem dólares deve vir Factory New Stat Trek. Sei lá, não sei nem o que pegar, velho. De verdade, não faço a mínima ideia. Uma K Bloodsport. Uma Desert Print Stream. Que profite absurdo. Isso é cupom calvo, irmão. Isso é cupom calvo. Ele já tem uma K Piloto Neon. Mano, ele tem as skins pro TR dele tudo roxo. Então a luva vai vir legal. CT ele ainda não tem. Ele tem uma M4. E a Alp dele. Ele tem uma Alp Neonora. A Alp Neonora vai ficar pro kit TR dele que é roxo. Ó a K que ele tem. É a roxa. Desert Golden Koi vai ficar legal com o kit CT dele. Por mais que ele já tem uma Desert Print Stream. O kit CT dele vai ficar amarelo. E a Golden Koi é meio que um dourado. Vai ficar show, mano. Pega a Alp Wildfire. Dá também. Dá também a Wildfire. É que a Wildfire é meio vermelho com laranja. Mas dá também. A K Bloodsport. Ele quer a K Bloodsport, guys. Tá lá. Agora é só esperar a luva chegar aí também. Fica solicitando ela até ela vir. Agora a luva é R$ 1.500. Mais R$ 521. Mais R$ 3.035. Mais R$ 188. R$ 5.244 em dólar. R$ 1.000. R$ 1.050. E a gente depositou R$ 100 usando o cupom CAL. A K Bloodsport. Float 0.18. Luva Omega. Ele vai combar com a Flip Tiger Tooth dele aí. E ainda tem a Imperial Blade dele pra chegar. Que vai vir veterana de guerra nesse jeitão aqui. A Imperial Blade é uma skin que não sofre muito no desgaste. Ela continua muito linda. Tem algumas que fica desastrosa. Mas a Imperial Blade, mesmo ficando com desgastes, ela é muito linda. Que ele vai combar a Imperial Blade com a M9 dele. Nossa, que veio com o float bom também. Olha que linda. Tá aqui, ó. Vídeo de agradecimento. Irmão, Deus te abençoe. Tô em choque aqui. Suando frio. Cê é louco. Salve, Saulinho. Salve, chat. Rapaziada, eu tô... Tô suando frio aqui. Eu não tô acreditando. Queria agradecer o Saulo aí. Agradecer todo mundo aí do chat, mano. Esperei um tempo pra ganhar esse primeiro sorteio. E não parem de sonhar, mano. Putz, o kit chegou em uma semana pra mim. Eu depositei na semana passada 34 dólares. E abri algumas caixas. Consegui pegar com esses depósitos de 34 dólares. A Bayonetta M9. A AK. E a M10. E a MAC10. No dia seguinte eu coloquei 34. E consegui pegar a Tiger Tooth. Tudo na unha AWP. E hoje quando eu ganhei o sorteio. Eu falei com o Saulo ali de boa. Pra ele tentar a Imperial Blade. Pra combinar com o kit aqui. E conseguimos aí a Imperial Blade. E muito mais. Uma luva ômega. Float 0.30. Linda. Uma Cáblood Sport. 0.18. E ainda temos aqui... E a USP Print Stream também! Pra retirar a minha luva Imperial Blade. Deus te abençoe Saulo. Muito obrigado aí de coração. E... Sem palavras irmão. Muito obrigado mesmo. Pô é nóis irmão. Porra. Fico muito feliz de você ter conseguido conquistar todas essas skins maravilhosas. Pô parabéns mesmo. Agora tu tá com dois kits sinistros. Na hora que chegar a luva Imperial Blade. É... Você vai fazer o kit com a M9. A Omega já vai combinar com a Tiger Tooth. Tamo junto demais irmão. Tamo junto demais. Tchau. 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 Tchau.